Viajar para a Argentina está muito barato, tem muito brasileiro indo para lá, mas será que vale a pena usar o seu cartão de crédito? Será que vale levar reais ou dólar? Eu não sei. Então, para ajudar você na sua próxima viagem para a Argentina, eu vou te mostrar como eu economizei mais de 50% na minha viagem para você economizar muito na sua, usando o câmbio a seu favor. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo. Antes de mais nada, já quero dizer aqui que a Argentina é um país incrível e além dos passeios, show do tango, ainda tem um churrasco maravilhoso. Oh, desse aí eu gostei. Vale super a pena para quem tem vontade de conhecer e ainda mais atualmente que o país está sendo os mais baratos para brasileiros visitarem no mundo. Na minha última viagem para a Argentina, eu fui de primeira classe com a Suíça, da melhor maneira possível e, claro, usando as milhas. Só nessa emissão da passagem aérea, já economizei mais de 50%. Mas antes de viajar para a Argentina, eu pesquisei bastante para saber qual moeda, qual cartão de crédito que eu ia utilizar. A melhor opção, a mais em conta, para você usar o seu dinheiro na Argentina é pelo Western Union. E antes de começar a minha viagem, só para você entender um pouco mais, a Argentina está passando por um momento de muita inflação. Então lá tem a maneira de você usar o seu cartão de crédito, levar o dinheiro, tem os câmbios oficiais. Mas hoje lá, a melhor maneira é pelo Western Union, que ele usa um certo tipo de câmbio que você vai ter um favorecimento, ou seja, você vai ter um desconto de mais de 50% usando essa opção. E só para você ter uma noção, na gravação desse vídeo hoje, cada R$1 equivale a 113 pesos argentinos. E para você ter uma noção em relação ao valor, com mais ou menos R$300 pesos argentinos, você consegue comprar uma casquinha do McDonald's. Até menos que isso. Não, estou passando a sua cara. E aí você deve estar se perguntando, o que é o Western Union? Ela é uma intermediadora para você fazer a transferência do seu dinheiro aqui em reais. Você entra lá na Western Union no site, faz um Pix, vai cair lá no banco, e você lá na Argentina mesmo, você vai conseguir sacar em pesos argentinos. Então basicamente você transfere o seu dinheiro em reais, e a Western Union vai fazer essa conversão em pesos argentinos. Então lá na Argentina você vai sacar esse dinheiro. E uma dica aí para você que vai estar lá na Argentina para sacar esse dinheiro do Western Union, vai cedo na agência, porque dependendo do local que você vai, pode faltar dinheiro, principalmente no interior da Argentina. E não fica dando mole com esse dinheiro. Mas será que sempre vale a pena usar esse dinheiro aí do Western Union? Não. E aí nessa última viagem que eu fiz para a Argentina, por que eu não peguei o meu dinheiro lá, os pesos argentinos e paguei o hotel? Porque é mais interessante você usar o cartão de crédito. Com o cartão de crédito, você só tem que ficar atento em relação à parte do IOF, que você paga 5,38% e também o spread bancário, que é aquela tarifa que o banco cobra entre a diferença das moedas. E lembrando que alguns cartões de crédito, como o pão de açúcar e também alguns outros cartões de cooperativa, você não vai pagar esses spread. Em resumo, funciona assim. Se você faz o pagamento da hospedagem com o cartão de crédito, tem que ser lá na Argentina porque tem uma lei, você vai ficar isento de 21% dos impostos. E se você pagar no dinheiro, não vai ter esse desconto aí de 21%. E além disso, a cotação que vai estar cobrando o seu cartão de crédito desde o final de 2022 vai ser o Dólar MEP, que é também chamado de Dólar Tarreta, que ele é bem melhor que a cotação do câmbio oficial. Não pode desperdiçar. Então, se você quer que eu grave um vídeo explicando que eu vou conseguir mais de 50% de desconto na reserva do hotel, coloca Eu Quero aqui nos comentários, que você vai ver em detalhes. Então, só em resumo aqui na Argentina, para você pagar o hotel, usa o seu cartão de crédito e todas as outras coisas como alimentação, passeios, usar o dinheiro em espécie que você sacou lá na Western Union. E só para fazer uma comparação, cotando aqui hoje, com o câmbio oficial, você vai estar pagando R$1 a cada 57 pesos argentinos. Com o câmbio da Western Union, a cada R$1 vai ser mais ou menos R$113 pesos argentinos. Ou seja, pelo Western Union, você vai ter o dobro de dinheiro. É muito melhor. E, inclusive, essa economia é de 50% se você fizesse esse câmbio aqui no Brasil. Mas agora, indo na prática, Túlio, como que eu faço para transferir meu dinheiro lá na Western Union e sacar? Primeiro de tudo, você precisa fazer um cadastro na Western Union. Não paga nada de graça. Ou caso você também queira, você pode baixar o aplicativo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o site. Primeira coisa, você vai abrir o site, selecionar o país de destino, no caso, a Argentina. Você vai colocar aqui quantos reais você quer enviar. Vou colocar aqui um exemplo de R$1.000. Vai aparecer para você selecionar, quero receber esse dinheiro numa loja ou conta bancária. A gente vai selecionar em uma loja. Para você retirar lá na Argentina, vamos selecionar a parte Pix ou transferência bancária. E, nesse momento, vai pedir para você se cadastrar ou entrar na sua conta, caso você já tenha uma. Na hora de fazer o cadastro, é recomendado que você não coloque nada no campo Sobrenome do Meio. Algumas pessoas já tiveram problemas com isso, então, coloque o seu nome e todos os outros sobrenomes lá no último campo. Depois desse processo de cadastro, você vai escolher para quem você vai enviar o seu dinheiro. Pode ser para você mesmo ou outra pessoa. E aí, vai preencher os dados da pessoa aqui certinho. Nesse momento, é preciso conferir as informações. E pode reparar que aqui, ele já passa o valor da taxa de serviço e OF embaixo, com o valor total para o destinatário. Agora, é só aceitar os termos aqui e já vai mostrar quanto você deve transferir e qual conta deve fazer essa transferência. E, ó, na hora de transferir, só tome cuidado com o valor. Você tem que transferir exatamente o valor que foi mostrado para você, porque se tiver alguma pequena diferença, seja para mais ou para menos, já pode dar problema. Outra coisa, a conta da transferência do titular precisa ser do mesmo titular da conta do S-Union. Ou seja, se você faz a conta do S-Union com seus dados, você vai ter que fazer a transferência de uma conta bancária sua com o seu CPF, senão a sua transferência pode ser recusada. Já entende. Depois de fazer a transferência, você vai aguardar o recebimento de um e-mail de confirmação avisando que o seu dinheiro já está pronto para ser sacado com um código. E aí pronto, já pode ir lá buscar seu dinheiro na agência do S-Union. Vá até uma agência, leve um documento válido, eu sempre fui com o meu passaporte, fala que você quer fazer um saque, mostra o seu código que você recebeu no e-mail, e aí a atendente vai conseguir retirar os seus pesos argentinos. Ó, e o S-Union tem agências disponíveis em várias cidades e lá também tem o horário de funcionamento de cada uma delas. Procure locais mais movimentados e próximos do seu hotel de preferência, lembrando que você vai sacar muitas notas, então vai ter que ir com a mochila porque é muito dinheiro. E é super vantajoso então você usar esse serviço lá na Argentina, que é um câmbio muito melhor usando o S-Union. A transferência que eu fiz foi muito rápida, em 20 minutos que eu fiz o meu fixo, eu já consegui sacar esse dinheiro na agência. A gente nunca saca, irmão, mas quando eles sacam, aí tu saca, sacou? Eu saquei o dinheiro e usei basicamente em todos os lugares, alguns passeios pagos, restaurantes e até mesmo Dutch Free, que inclusive acaba sendo o mais barato no mundo, justamente por causa desse benefício do câmbio. E eu aproveitei bastante lá e recomendo todo mundo que vá visitar a Argentina. Então essas são as dicas de como você deve levar dinheiro para a Argentina de forma prática e econômica. Tenho certeza aí que você já tem alguma viagem marcada para a Argentina ou se pretende fazer, esse vídeo será extremamente válido. Até o próximo vídeo!